Oh 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 Manda, manda putaria, manda putaria Pode mandar, pode mandar Convoca todas as menina que o Rafa vai cantar Putaria, putaria, putaria Cê é ta novinha, que eu sei que você gosta Cê é ta novinha, em cima da piroca Cê é ta novinha, que eu sei que você gosta Cê é ta novinha, em cima da piroca Para na, para na, para na, para na, para na posição Para na, para na, para na, para na, para na posição Para na, para na, para na, para na, para na, para na posição Toga budinha pra soga budinha Manda, manda putaria Manda putaria Pode mandar, pode mandar Convoca todas as menina que o Rafa vai cantar Putaria, putaria, putaria Putaria, putaria Cê é ta novinha, que eu sei que você gosta Cê é ta novinha, em cima da piroca Oi, cê é ta novinha, que eu sei que você gosta Cê é ta novinha, em cima da piroca Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado